Começa agora o programa a voz do que clama no deserto preparai o caminho do senhor da inteira responsabilidade da igreja salvação de todas as nações com apóstolo Marcelino Mário Bento ouviram a mensagem da luz quero ser a voz igreja salvação de todas as nações igreja salvação de todas as nações Glória ao senhor Jesus louvado seja o nome do senhor Jesus Cristo a paz do senhor Jesus Cristo a todos os ouvintes da Rádio Certo a paz do senhor Jesus Cristo a todos os membros da igreja salvação de todas as nações sol da justiça aqui vos fala o vosso amigo pastor Edmo Carlos Tomás já iniciar o nosso programa agora nesta emissora Rádio Certo 104.3 Glória ao senhor Jesus Cristo já iniciar o nosso programa que tem por nome a voz que clama no deserto programa este dia inteira a responsabilidade da igreja salvação de todas as nações sol da justiça igreja essa nossa que tem por líder fundador nosso amado o apóstolo Marcelino Mário Bento de Angola para o mundo Glória ao senhor Jesus chegou a hora dos favos de mel chegou a hora dos manjares celestiais presta bem atenção para se beneficiar dos favos Glória ao senhor Jesus Cristo louvado seja o nome do senhor Jesus Cristo arrependam-se dos vossos pecados não presumem vocês mesmos que vocês são filhos de Deus pois os efeitos do pecado os efeitos de tudo quando que vocês fazem estão no vosso meio não sejais cegos não sejais cegos não sejais cegos brilhou a luz no mundo o sol da justiça enxerga-se tu podes crer louvado seja o nome do senhor Jesus Cristo louvado seja o nome daquele que vive para sempre em nome do senhor Jesus Cristo bem-aventurados sois vós pois estão ouvindo essa mensagem da cruz que está vos fazer conhecer a verdade que vocês por muito tempo não ouviram essa mensagem da cruz por muito tempo vocês não se beneficiaram agora o tempo está cumprido e o reino de Deus se manifestou na terra louvado seja o nome do senhor Jesus boa noite vem aí a mensagem da cruz com nosso amado apóstolo Marcelino Mário Ben do ciclo queria saber como foi o processo dele de libertação pessoal se foi instantâneo ou levou algum tempo como ele começou a identificar o que era pecado e o que não era e olha essa pergunta aqui me leva até a falar coisas inefáveis coisas que os homens não são lícitas para falar Paulo foi até o terceiro céus e viu grandes revelações e ele veio fechou a boca e chamou de coisas inefáveis são mistérios na terra Paulo não falou esses mistérios eu também não vou falar talvez vou falar em parábolas e assim a minha conversão foi instantânea no primeiro dia que eu entrei na igreja eu fui liberto me converti recebi o Espírito Santo nasci de novo no mesmo dia uma coisa inédita muitos não acreditam nisso eu era viciado viciado no álcool mas é viciado eu era adulto fornicador eu tinha uma vida mundana sem controle e um certo dia um amigo que eu conheci na minha província me convidou para ir para a igreja eu quero te dizer que naquela noite eu não consegui dormir as palavras daquele amigo ecoavam na minha mente Jesus te ama Jesus te ama Jesus te ama e eu não acreditei mas que isso que eu estou a ver e depois comecei a me lembrar do meu passado a minha vida naquela altura como eu sofria eu tinha entrado no extremo do álcool eu bebia até dormir na rua eu bebia até cair na rua eu me formei eu fui professor mas perdi ninguém já me respeitava eu fiquei desnutrido e eu senti que aquela era uma oportunidade para eu me livrar e eu fui para a igreja e no primeiro dia que eu fui para a igreja eu me converti eu nasci de novo eu tive uma visão no primeiro dia eu abri os olhos porque quem vai para a igreja pela primeira vez desconfia de tudo eu abri os olhos para ver o que as pessoas estavam a fazer e a ver eu vi que toda a igreja estava a brilhar os crentes estavam limpos o único que estava sujo era eu e eu coloquei no meu coração eu quero ser limpo como eles e tinha lá uma mulher talvez até não era a língua dos anjos falava bem alto gritava e eu abri os olhos e eu falei eu também quero falar eu saí daquela reunião com uma decisão nunca mais voltaria no copo e naquela noite satanás antes de sair da igreja quando eu tomei essa decisão me falou sabe que se converter você terá que deixar a cuca deixa ir cuca deixa ir para os angolanos é uma cerveja você terá que deixar a cerveja fresquinha as mulheres mas eu aceitei deixar isso e assim voltei nunca mais voltei no copo nunca mais me prostituí nunca mais deixei de ir para a igreja porque que eu digo que é um mistério em outras oportunidades eu vou dizer ao mundo quem sou eu o mundo não sabe quem é esse homem que está a falar aqui mas eu posso dar tarefa a vocês vão, orem a Jesus Cristo e vocês começarão a receber a revelação gostaria de saber como é a forma dele jejuar mais detalhado acho que vai nos ajudar muito na santificação ok, jejum é uma das armas que o Senhor deixou na terra para a igreja só que a igreja no tempo deixou de praticar essa arma por isso há muita corrupção por isso Satanás que tomou o controle da igreja jejum significa abstenência não somente dos alimentos, de todos os prazeres quando nós nos abstemos dos alimentos de outros prazeres e diversões que nos rodeiam para estarmos com Deus no Senhor, um tempo com o Senhor chama-se jejum então existem vários tipos de jejum tem um jejum que nós chamamos de completo onde você não vai tomar nada, completo tem um que se bebe água poderá sanar-se também completo tomamos água e tem outro que nós tomamos os manjares não desejáveis eu ouço pessoas dizer que isso no jejum está na Bíblia Daniel ficou três anos sem comer carne só se alimentar de verduras voltou a fazer 21 dias manjar desejável e não comi sim, o profeta Ezequiel ficou 390 a comer pão misturado com fezes de boi sim, voltou a fazer 40 dias esse se chama-se jejum parcial e quando nós estamos a jejuar nós nutrimos o nosso homem espiritual quando nós estamos a jejuar nós quebrantamos-nos na presença do Senhor nós matamos a carne e quando a carne morre então as portas se abram para receber a presença do Senhor e no jejum nós temos visões nós teremos visões, revelações porque os nossos sentidos se abram para receber a revelação e no jejum nós nos alimentamos alimento espiritual aquilo que Jesus falou aos seus discípulos uma comida tenho para comer que vocês não conhecem é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra no jejum nós recebemos muitos benefícios benefícios como falei de receber fortaleza do alto de comer na mesa do Senhor e esse manjar espiritual vai nutrir o nosso homem espiritual por isso Elias quando comeu do pão e bebeu da água no deserto caminhou 40 dias e 40 noites é o manjar que nós comemos no jejum muitos ministros desfalecem porque falta de jejuar porque quando você não come o manjar físico você vai se alimentar do manjar espiritual e o manjar espiritual vai dobrar vai fortalecer a tua fé na tua caminhada aqui na terra você terá um tempo de você caminhar forte mas depois terás que voltar a jejuar para outra vez receber fortalezas então o jejum é muito importante e também o jejum é uma bomba atômica é como se fosse uma arma nuclear no meio do inimigo os demônios detestam o jejum quando nós estamos a jejuar também estamos em guerra nosso espírito ele vagueia no espaço batalhando ao lado dos anjos destruindo fortalezas nas regiões celestiais jejum é terrível eu tenho chamado a oração como uma arma ligeira e jejum é uma arma pesada não eu mas o Senhor que me revelou isso são bombas, são granadas que você lança no seio do inimigo por isso quando nós estamos a jejuar os poderes das trevas à nossa volta feiticeiros e outros eles ficam impedidos a se movimentar demônios fogem é esse que é o jejum que a igreja deixou de fazer muito forte a dificuldade do jejum é muito forte por isso temos que jejuar Jesus começou seu ministério jejuando porque que Jesus sendo perfeito não experimentando o pecado foi jejuando no deserto 40 dias não comeu e não bebeu sim depois disso recebeu o revestimento do poder se orarmos e não jejuarmos vamos estar cheios do Espírito Santo só a oração ficamos cheios do Espírito Santo mas o revestimento do poder vem da oração e jejum por isso Jesus saiu do deserto aliás da água do Jordão orou e o Espírito desceu sobre ele cheio do Espírito Santo foi para o deserto jejuar saiu do deserto depois do jejum revestido do poder olha as fases de Jesus Jesus é um modelo da vida cristã na terra e nós temos que imitar Jesus as pessoas que comem e comem e não jejuam são chamados de gulosos espirituais são pessoas que amam amam os manjares a carne o maior problema da humanidade eu não estou a ser aqui vegetariano não estou a incitar as pessoas para não comer tudo que Deus fez é bom mas controla que a carne é um problema para o ser humano eu não como carne por causa não sei, seu jejum por que? controla Daniel era tão sábio sábio, sábio, sábio até se tornou o chefe dos feiticeiros o rei lhe colocou todos os feiticeiros do meu reino você está acima deles ele não era feiticeiro mas alcançou uma dimensão que dominava os magos da Pérsia ou da Babilônia mas Daniel ficou 3 anos sem comer carne quando nós ficamos muito tempo sem comer carne sem beber vinho a nossa mente se abre para receber a sabedoria do alto é o vinho e as carnes que impedem de serem sábios pois está escrito que o vinho tira a inteligência e fala também que os que se demoram que andam assentados nos pratos a comer carne não vão ser sábios então temos que jejuar principalmente as carnes porque quando você está fazendo um jejum parcial e estás a comer carne isso não é jejum porque a carne é o maior alimento desejável onde não tem carne é como que não há comida então é preciso abster-nos dos alimentos durante um tempo para nós recebermos do Senhor porque para receber algo do Senhor tens que perder algo tens que renunciar para receber quando você renuncia aos manjares você receberá não somente virtude poder sabedoria revelação inteligência fortaleza tudo gente Z perguntou gostaria de saber sobre a maior experiência espiritual que ele teve é se ele já foi arrebatado ou assim como Filipe teletransportado literalmente de um lugar para o outro como diz Atos 8 versículo 39 até 40 ok eu ainda não tive uma grande experiência como do arrebatamento para ir para o inferno no céu e vou te explicar porque vocês estão a me ver ainda estão no deserto se eu saísse no deserto não seria como sou agora não estou a dizer que seria famoso não é assim a fase do homem de Deus o Senhor é que quis que eu abrisse igreja nesse momento mas se não aos apóstolos ele falou fica em Jerusalém até que do alto sejas revestido de poder mas nós fizemos o contrário eu só abri porque ele mandou nós fizemos o contrário nós abrimos para depois recebermos o revestimento do poder e o sofrimento é muito grande é como se fosse apacentar boios ninguém vai se converter estar ter o Espírito Santo não significa estar cheio do Espírito Santo estar cheio do Espírito Santo não significa ter o revestimento do poder nós podemos estar salvos e sermos vazios espiritualmente falando mas depois de nós buscarmos nós ficaremos cheios do Espírito Santo ainda assim ainda não temos o revestimento é como que olha o Espírito Santo em nós para a salvação é a roupa e o poder do Espírito Santo é o casaco por isso Elias deixou a sua capa ao seu discípulo é o revestimento agora quando você ainda não alcançou a plenitude de Deus ainda não não recebeste o revestimento do poder não pode ter essas experiências podemos ter pequenas experiências como o arrebatamento como o do Filipe fazer grandes sinais e maravilhas não é só curas sinais e maravilhas como Jesus andava em cima da água como Josué mandou para o sol isso é uma outra dimensão tem que se buscar então eu já tenho muitas experiências já fui visitado por anjos aqui mesmo já já fui visitado pelo Pai do Senhor Jesus Cristo mas como ele a Bíblia diz que nenhum homem pode ver Jeová se não morreria eu ouvi a voz dele e ele me trouxe o dom de cura ele me trouxe as folhas da árvore da vida e eu rejetei as folhas eu falei pai eu quero o revestimento do poder é como que no espírito eu entendia que as folhas eram somente um um dom de cura mas que eu queria o revestimento do poder para operar muito mais que as curas como sinais produz maravilhas como diz Joel nos últimos dias eu vou mostrar sinais no céu maravilhas aleluia mas o pai me disse terás que buscar isso então outras manifestações vão acontecer no futuro mas que eu já vi anjos já recebi visitas de anjos já tive visões de Jesus Cristo tudo isso Mikael Pereira queria saber se ele trabalha que plano eles têm para o futuro e se congregue alguma igreja ok eu trabalhava numa empresa deixa ser rápido e urgente e eu ganhava bem no Capanda onde tem a maior barragem hidroelétrica de Angola e lá onde o senhor me apareceu e me mandou para largar tudo eu não era nem obreiro nem nada membro eu nem sabia nada mas vou largar para fazer o que? vá para Luanda Luanda é a capital de Angola e lá eu falarei contigo eu fiquei dois anos à espera até que falasse comigo dois anos depois ele me mandou sair do sistema corrompido onde eu estava e ele chamou aquilo de Babilônia sai da Babilônia e eu vou te usar para uma outra obra eu nem sabia pregar nunca tinha pregado e eu falei mas eu não sei pregar e ele falou eu te ajudo e eu parti e comecei uma igreja que completou 15 anos há três dias atrás estamos há 15 anos desde que comecei uma obra eu era inexperiente comecei uma obra com cinco pessoas muitas lutas houveram e nós estamos aqui há 15 anos eu vivo aqui no monte mas eu desço nos domingos uma vez a outra no meio da semana para ir fazer cultos tem lá pastores tão permanentes o meu projeto no futuro é como eu disse eu sou profeta dos desertos eu sou a voz do que clama no deserto preparo o caminho do Senhor eu vou manter ainda pregar na igreja até ser visitado com a plenitude de Deus daqui a 10 anos a vez passada eu falei que era guerra de 12 anos já estou há dois anos aqui no monte falta 10 eu vou ficar 12 anos aleluia lutar para buscar o revestimento depois que eu terminar esse tempo de guerra esse meu tempo é a mesma coisa como o de Jesus Jesus ficou 40 dias no deserto e eu há 12 anos Moisés ficou 40 anos no deserto e eu há 12 anos sim 12 anos depois eu serei levado para o deserto e lá onde eu vou pregar o evangelho vou pregar o evangelho no deserto a voz do que clama no deserto e as pessoas me encontrarão lá eu formarei discípulos a partir de lá para mandá-los no mundo para irem pregar o verdadeiro e genuíno evangelho que consiste em demonstração do espírito de poder onde os homens são transformados onde os homens são transformados por dentro e por fora onde os homens vivem no temor do Senhor onde os homens andam em santidade porque essa é a última dispensação da igreja é a última dispensação o Senhor me tem revelado coisas profundas que você não imagine não tem mais outra o Senhor me lembra o Senhor me lembra Lorde Maria Cardoso dos Santos mas esse homem está no monte a fazer o que? as ovelhas dele quem é que pastoreia? o que? não te esqueça que eu sou um apóstolo o apóstolo é fundador da igreja é mensalgero de Cristo é aquele que envia para fundar a igreja O apóstolo é aquele que prepara discípulos para depois enviá-los. Eu não sou pastor. Lá na igreja, eu tenho uma igreja que eu apacento ou que eu lidero. Tem pastores que apacentam esse rebanho. Eles recebem orientações minhas, formação, já os formei há muito tempo, estão lá. E eu também, uma vez ou outra, desço lá, principalmente nos domingos, e vou trazer um grande mover, um grande avivamento no meio deles. Não estou a falar que já estamos em avivamento. Estou a falar em avivamento local, uma manifestação, e eles são fortalecidos com uma mensagem de fé, de revelação, e depois eu volto para o monte. E eles estão lá permanentes, apacentando o rebanho. Eu não abandonei o rebanho, não. Dica, soube da última vez, que ele não pretende legalizar a sua igreja. Não estaria ele fora dos padrões de obediência ao Estado, porque não vejo nenhum mal em legalizar uma igreja. Eu quero, para voltarmos no tempo primitivo, aos primórdios da igreja. Quem é que foi legalizar a igreja a Herodes? Jesus não legalizou o seu movimento a Herodes nem a Pilatos. Os apóstolos que seguiram depois de Jesus não legalizaram seus movimentos. Paulo, que esteve na Ásia e na Europa, nunca legalizaram seus movimentos. Talvez alguém diga, não, os contextos são outros, estamos em outros tempos. Ok, a igreja é do Senhor, Jesus Cristo é o dono da igreja. A igreja está legalizada no livro de Mateus. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Como é que eu vou legalizar aquilo que é de Deus ao diabo? Todos os governos da terra são satânicos, se vocês não sabem. Todos os governos da terra é o espírito do anticristo. E as igrejas caídas é o espírito do falso profeta. Sim, vão se manifestar daqui a pouco. Daqui a pouco, preparem-se. Então, quando nós vamos legalizar a igreja aos governos dessa terra, estamos em fazer aliança ao diabo satanás, que é o pai deles. E automaticamente eles vão ditar regras e leis. Por isso, principalmente em nações como a nossa, onde para você legalizar a igreja é assim. E automaticamente você é obrigado a entrar em meios fraudulentos, a pagar dinheiro, a fazer cunha. Você que é brasileiro não sabe cunha, usar corrupção, influência, pagar dinheiro nos homens lá da cultura para te legalizarem a tua igreja. E assim, ao fazer isso, você perde o norte, perde a direção de Deus, te rejeta. Por isso, eu não vou legalizar igreja nenhuma. A igreja está legalizada no céu. Eu é que vou legalizar os governos da terra. A igreja deve legalizar os governos, não os governos legalizarem a igreja. Porque os governos da terra é o reino das trevas. E a igreja é o reino dos céus. E o reino dos céus é maior que o reino das trevas. É falta do respeito satanás, vigi e legalização da igreja de Jesus Cristo. Não se pode entregar as coisas santas aos cães, nem as pérolas aos porcos. Eles terão que dançar a nossa música, virem para serem salvos. Eles terão que vir para a igreja para serem libertos, e não nós irmos lá para sermos libertos, ou então fazer aliança com eles. Por isso, essa é a minha fé. Eu não incito ninguém a fazer isso. É a minha fé. Eu não participo em nenhuma eleição. Eu não tenho cartão eleitoral. Eu não voto. E o senhor confirmou isso. Ele me disse assim, e eu não ensino isso nas pessoas do meu ministério. Eu lhes ensino, vão, paguem imposto, vão. Vão, fazem eleições. Tenham documentos para as eleições. Mas a mim não. O senhor me apareceu outro dia e me disse, tu não precisas, mas o teu povo precisa. E você também vai me perguntar, você quem? Um dia você saberá quem sou eu. A Bianca Magalhães, nossa irmã inscrita do canal Radical TV, perguntou o seguinte. Amei a postagem. Eu gostei muito das primeiras entrevistas com ele. Também quero saber a opinião dela a respeito de maridos espirituais, esposas espirituais. Porque tem muita gente falando sobre este tema. Muitos dizem que são espíritos e cumbos e sucubos. Não, não estou a entender o que significa cumbos e sucubos. Mas só sei que espíritos da noite, maridos da noite, eles existem. São demônios. Também homens podem fazer esse papel. Avôs, para com as suas netas. Há crianças que nasceram, já foram apresentadas a um avô. Todas a ver, na sua ignorância, a mãe começa a dizer, olha, esse é teu avô, teu marido, teu marido. E não sei, aquelas brincadeiras todas. E depois, quando ele cresce, aquele feiticeiro, ele prende aquela menina. E começa a violar ele, já quando ele conhecer a puberidade. Começa a fazer sexo com ele e fica difícil casar. Eles existem. Podem ser demônios e como podem ser também feiticeiros a fazerem isso. Mas já o propósito é qual é? É infernar as pessoas. As pessoas não são felizes com isso. Não conseguem casar. Problema de esterilidade, doenças venérias, no sexo, no corpo das mulheres ou do homem, impotência. É isso aí. Há homens que são impotentes, mas tem uma mulher que ele quer, ele vem à noite visitar, ele faz sexo com aquela mulher, mas de dia não consegue fazer sexo com a sua mulher ou com a mulher. Então eles existem, são reais, são espíritos. Os demônios, por que eles fazem isso? Os demônios, eles gostariam de ser homens. Os demônios, eles adoram ser homens, mas não podem. Eles não têm corpos. Eles quando vejam você a comer, eles gostariam de sentir o que você sente. Quando vejam um casal a fazer sexo, eles gostariam de fazer isso. Mas eles não podem, mas eles se esforçam e vêm no espírito, através de sentimentos e não ser pensamentos, e fazem sexo espiritualmente, só para tentar, e pá, fazer aquilo que eles queriam fazer e não conseguiram. Mas se não, eles amam os corpos humanos. Eles gostariam de ter corpos, mas o corpo só foi entregue ao homem. Queria ver mais e conhecer mais os rituais macabros e boxarias na África. Queria ver mais ou menos como, como é que são fetos? Não, ele segue o canal, e algumas vezes no canal nós falamos sobre o contos e mitos da África. O contos e mitos da África é um quadro... Queria saber mais disso aqui. E o contos e mitos da África é um quadro onde eu falo um pouco sobre feitiçaria na África. Já faço entrevistas com algumas pessoas sobre os rituais satãs. Ok. Olha, mormão. Escuta muito, não somente a ti que faz essa pergunta e a outra gente. O feitiço não começou na África. Começou com o Nirode, lá na Ásia, na Torre de Badel. Mas um dos netos de Nirode, que é o Kuchi, ele trouxe o feitiço na África e veio fundar a Etiópia. E da Etiópia entraram naquele território aí do Norte, o Egito. O Egito é chamado a Terra do Cão. O Cão é aquele filho que foi amaldiçoado por Noé, que nasceu Caná e que nasceu também... O Caná nasceu Kuchi. Então, feito isso, o feitiço foi desenvolvido na África. A África é o último baluarte de Satanás. Por isso, o ex-presidente da República de Angola, o primeiro, não esse que saiu, o anterior, o primeiro, ele disse assim, que Angola será por vontade própria e terceira firme da revolução em África. Ele não estava falando de revolução política. Ele estava falando de revolução espiritual. Então, Satanás, ele capturou o povo africano. Ele desenvolveu. Por isso, a África é chamada o berço da humanidade. Quando as pessoas falam que a África é o berço da humanidade, de onde saiu essa é toda a bruxaria? Todos os feiticeiros, a bruxaria saiu da África, depois foi para a Europa, foi para as Américas. Talvez os africanos que vivem na América, levaram lá a feiticearia. Por isso, a feiticearia africana é a mais forte de todas as bruxarias. Lá do Oriente ou do Ocidente, é a magia branca. Aqui é a magia negra. A magia negra é pesada. São os próprios generais de Satanás. Por isso, não é fácil vencer na África. Na África, igrejas lotadas, mas isso não significa vitória. É muita bruxaria. O céu é pesado. Os principados e as potestades que atuam na África recebem há séculos, há milênios, adoração, através da bruxaria, sacrifícios humanos. E eles são muito fortes. O único país que pode se comparar com a África é só a Índia. A Índia também é magia negra. É muito forte também. Mas aqui é onde está o berço da bruxaria, do feitiço. Por isso, todos os pregadores dos evangelhos que vieram do Ocidente ou das Américas vieram pregar aqui, que estavam convertidos, caíram aqui. A maioria, nenhum voltou de pé. Por isso, tem efeito de Angola como o berço de deixar cair os pregadores. Controla só todos os brasileiros que tinham Deus. Vieram para Angola e quando voltaram já não eram os mesmos. Porque aqui foram corrompidos, foram atacados com a bruxaria. Foram atacados com a bruxaria, destruíram o casamento. Aqui é terrível. Mas por que essa terribilidade na África? A terribilidade é porque Satanás tinha descoberto, através das suas técnicas de descobrir o futuro. Ele não é Deus, não conhece o futuro, mas ele consegue sondar, como o psicólogo sonda. Ele sondou que a África seria o último reduto de Deus. A última comissão do Evangelho na Terra seria pregada na África. O sol começou a brilhar no Oriente, a partir de Jerusalém. Passou em cima da África, não brilhou. Foi brilhar na Europa. Saiu da Europa, foi para as Américas. Agora voltará das Américas para a África. E a África é chamada o meio-dia. Sim, a rainha do meio-dia se levantaria para julgar esse povo. Meio-dia não brilhou o sol. É a África. Houve um eclipse quando o sol passou. O sol estava lá, vivamente. O sol saiu de Jerusalém para a Europa. A Ásia, a Europa, depois para a América. Agora, nos últimos dias, voltará para a África. E Satanás sabia que a glória da última casa é maior que a primeira. Por isso fez grandes investimentos aqui na África. Levantou homens terríveis, feiticeiros, se tornaram já demônios. São bestas que é para enfrentarem o reino de Deus. E por isso também os homens que Deus vai levantar aqui são homens terríveis. Homens que estarão não ao nível dos feiticeiros, muito mais que isso. Que vão levar os bruxos a mais de uma, duas, três, quatro milhas. Jesus disse, o teu inimigo que levaram a uma milha, vai com ela a duas. E nós vamos levá-los a 40 milhas. E eles ficarão para trás. E assim o sol vai brilhar. E essa é a plenitude do desavivamento. Por isso é 12 horas. 12 horas representa a plenitude do dia. O meio-dia. 12 horas. O sol vai brilhar. E o mundo vai ver o sol através da África. Camalando Miguel. Pergunta se pode aderir à mensagem do clamor da meia-noite do mensageiro profeta Cacó Felipe. O único e verdadeiro profeta da nossa geração. Assim como foi Elias, Eliseu, Moisés, Jesus, etc. Agradeço. Força e coragem no teu trabalho. Cacó, esse é o do Gana. Não é? Falso profeta. Presta atenção. Todo aquele que vier em outro nome não é de Deus. Todo aquele que pregar outra palavra não é de Deus. Esse Cacó Felipe diz que a palavra dele, a palavra de Deus, é mentira. Jesus Cristo é essa palavra. O alfa e o ômega. A verdade. Quem pregar outra palavra não é servo de Deus. Quero Cacó, quero outros. Eles todos são falsos profetas. Aqueles são mentirosos. São falsos cristos que Jesus falou que viriam. Então o mundo não acredita nele. É mentiroso. É mentiroso. Pode operar milagres, mas não significa que é de Deus, não. Mas o João foi bem respeitoso, apóstolo. Ele diz assim. Agradeço. Força e coragem no seu trabalho. Com certeza. Mas quero te dizer que... Foi muito pesado com ele. Presta atenção. Nicodemus, ele foi elogiar Jesus Cristo. E ele falou assim. Olha, as palavras que você fala e as obras que você faz, só tem que ser enviado por seu Jesus. Ele falou assim. Se você não nascer de novo, você não vai entrar no céu. Não elogio. Ele tem que conhecer Jesus Cristo. Você pode falar bem de Jesus Cristo e você vai para o inferno. Você pode adorar Jesus Cristo e ir para o inferno. O inferno está cheio de adoradores que adoraram a Cristo, que creram em Jesus Cristo, mas não amaram a Jesus. Então, ele tem que adorar a Jesus, não a Cacó Davide. Cacó quem? Cacó Davide. Cacó Filipe. É Jesus Cristo, o Senhor. Jesus Cristo não pode ser comparado na dimensão de nenhum profeta. Ele está dizendo que assim, eu já ouvi falar desse homem, a mensagem de Jesus salvou aquela era, a mensagem de Paulo salvou aquela geração, William Abraham salvou aquela geração e é que a mensagem dele vai salvar essa geração. Falso, mentiroso. Todo profeta desse tempo que não reconhece Cacó Filipe, eles dizem que está endemoniado. Com certeza. Esse não é o primeiro. A África sempre foi o berço dos falsos profetas, por causa daquilo que eu falei. Quando Satanás percebeu que a África seria o berço de Deus, então ele levantou muitos falsos profetas como Simão Quimbango, Simão Toco, Simão Maranga e vários outros. Agora mais esse Cacó Filipe. Todos esses profetas que eu falei, se autodenominaram como o Messias africano, o Cristo. Então isso aqui é o terreno fértil de Satanás, por causa da quimbandaria, por causa do espírito da adivinhação. Esse povo africano tem o espírito de bruxaria no sangue e esses feiticeiros têm terreno fértil na África através das adivinhações e outras práticas diabólicas. Agostinho Alfredo. Olá, amado irmão. Pergunta ao apóstolo se pensa pregar o evangelho fora de Angola. Olha, eu ainda não recebi da parte do Senhor se poderei sair um dia, mas só sei que Deus me tem revelado que eu vou ficar no deserto. Eu ficarei no deserto para pregar o evangelho. Eu fui enviado para vir pregar no deserto, para preparar a vinda de Jesus Cristo. Jesus vai voltar. E era preciso despertar o povo para que se salvassem. Agora, se Deus me levar para as nações, eu irei. Mas se dizer, fica aqui, porque a obediência é o segredo dos segredos. Faça o que Deus manda e terás resultados. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso, meus irmãos, essa é a verdade. Essa é a verdade que tem que triunfar nos vossos corações para que vocês possam conhecer. Esse é Deus. Glória ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo que está a bater nos vossos corações. É o Senhor Jesus que está a bater nessa porta aí. Ele quer entrar. Ele quer fazer uma ceia contigo. Ele quer fazer uma ceia. Ele com você. Você com Ele. Então, o tempo é este. Por isso, nós sempre temos vos feito conhecer isso aqui mesmo. O tempo está cumprido. O reino de Deus se manifestou na terra. Então, é a luz que está a brilhar nos vossos corações. Importa que vocês possam receber essa luz para que vocês possam ter vida. As trevas nunca vão vos levar à luz. As trevas nunca vão vos fazer com que vocês possam conhecer a verdade. As trevas são todos aqueles que param nas vossas frentes e vos pregam mensagens fabulosas que vos fazem com que vocês possam estar estimulados nos vossos corações. Mas essas mensagens mentirosas e enganosas nunca vão vos levar com que vocês possam ter a verdadeira vitória. A verdadeira vitória é vocês terem Jesus. Pois o verdadeiro homem que venceu é Jesus Cristo. Ele venceu a morte. Ele venceu o inferno. É Ele que tem que estar nas vossas vidas para que vocês também sejam vencedores. A nós que somos vencedores em Cristo Jesus. Importa que vocês possam também ser vencedores em Cristo Jesus. Vocês não são vencedores. Vocês são perdedores. Pois tudo quanto que vocês fazem é perda nas vossas vidas. Vocês dão tudo quanto que vocês dão. Vocês esforçam dia e noite fazendo todo tipo de esforço segundo o que vocês têm sido recomendado com essas pessoas. Que vocês dizem homens de Deus. Vocês estão a perder. Vocês sabem que vocês são perdedores. Vocês sabem que vocês são perdedores. Vocês sabem que vocês estão a perder dia e noite. Mas colocando toda a vossa força em tudo quanto que vocês são recomendados. Vocês estão a perder. Principalmente nas noites vocês são perturbados. Vocês têm tido perdas nas vossas vidas. Vocês ainda não se inquietam em tudo aquilo quanto que vocês perdem. Vocês também não se perguntam. Desde o tempo que eu estou neste lugar que se diz igreja que não é igreja. Isso é sinagoga do diabo satanás. E você está a perder. Tem que se perguntar a si mesmo. Examinai-vos a vós mesmo e vocês vedem se isso é justo que vocês possam ter essa recompensa. Jesus vos ama. Jesus vos ama. Mas esses homens a quem vocês dizem homens de Deus não vos amam. Eles nunca têm uma intenção positiva para vos fazer o bem. Por isso vocês estão sendo enganados. E vocês estão sendo enganados com mensagens fabulosas. Vocês estão sendo enganados com mensagens positivas. Mas essas mensagens não se cumprem. Então eles são mentirosos. Eles nunca vos amam. Venham ouvir a verdade e a mensagem da cruz que vos levará vocês a terem paz. É o príncipe da paz que quer vos fazer com que vocês possam pertencer a essa paz. Há um céu que nos espera. Há um reino que nos espera. Ele antes que nós possamos estar nesse reino. Literariamente ele quer estar dentro de nós. Nos nossos corações. Seja feita a tua vontade, oh Deus. Aqui na terra assim como no céu. Seja feita a tua vontade aqui na terra assim como no céu. Então essa vontade de Deus tem que ser feita. Não na terra, na arreia. É nos corações dos homens. É nos corações daqueles que amam a sua palavra. É nos corações daqueles que guardam os seus mandamentos. É nos corações de tais pessoas que fazem a vontade de Deus para que se cumpra também o mesmo no céu. Por isso essas pessoas não tem barreira nas suas vidas. Eles vivem nesta terra como peregrinos. Mas sim, há um lugar que nos espera. Que não se vê eternamente. Mas ele já está dentro de nós, dos nossos corações. Para que um dia nós possamos estar nesse lugar. Literariamente com o Senhor Jesus Cristo. Na eternidade. É a eternidade que nos espera com o Senhor Jesus Cristo. Arrependam-se dos vossos pecados. Não busquem o que não vos vai levar à eternidade com o Senhor Jesus. Não busquem o dinheiro. Não busquem essas coisas carnais que não vos levarão à salvação. Então vocês têm que se arrepender dos vossos pecados. Vocês estão a lutar ao contrário. É a salvação que é necessária vocês terem nas vossas vidas. Pois a salvação, dessa salvação ninguém já se arrependeu por ter sido salvo. É Jesus que está batendo os vossos corações. Saia nos lugares onde vocês se encontram. O que importa é que vocês possam tomar decisão de largar o pecado. Todo aquele que pratica o pecado é o escravo do pecado. Todo escravo do pecado não merece o bem. Todo escravo do pecado não merece o bem. Como é que vocês querem receber o bem? Como é que vocês querem receber o bem se vocês não são filhos de Deus? Os filhos de Deus é que merecem ter os bens do Pai deles. O diabo não tem nada do bem que quer vos dar a vocês. Tudo que é aparente ser bom não é bom, é mal. Por isso vocês podem receber algo que parece bom temporariamente no final dessa coisa e morte. O diabo nunca nada dá do bem. E vocês são enganados com a falsa aparência do bem. Não é o bem, é o mal. Porque todo o mal que vem do diabo, que ele já é o mal, nunca vos fará o bem. Por isso a bênção do Senhor é que enriquece. E não traz consigo dores. E vocês querem receber a falsa bênção no final de tudo é a vossa ruína, é a vossa morte. Eu vosso choro. Arrependam-se. Arrependam-se dos vossos pecados. Deus não coopera com os bandidos. Deus não coopera com os feiticeiros. Deus não coopera com os corruptos. Deus não coopera com os ladrões. Deus não coopera com os viciados, com os bebedores. Deus não coopera com todos os viciados, com todos aqueles que atropelam a sua palavra. Todas essas pessoas, ainda que eles queiram o bem, nunca o bem vai acontecer. Mas eles sempre vão alcançar o engano, a mentira, a falsidade, para se cumprir o desejo de seus corações. Então vocês que estão a ouvir essa mensagem da cruz, se porventura vocês desejam mesmo conhecer a Deus, renuncie ao pecado. Renuncie à carnalidade. Renuncie à vagabondagem. Renuncie a todo tipo de pecado e atropelos. E Ele vai aparecer até vocês. E Ele vai vos falar. Eu sou bom. Eu amo os que me amam. Eu sou aquele que morreu por você na cruz. Mas eu não tenho parceria com o mal. Então vocês também se querem em Deus. Se esforcem em praticar a justiça. Se esforcem em praticar o bem. Se Ele não vai aparecer até vocês para vos ajudar. Ele é o único que quer vos fazer o bem. Não existe outra pessoa que quer fazer-vos o bem aqui na terra se não for Jesus. Mas Ele não está a aparecer nas vossas vidas. Vocês estão a fugir de Jesus com as vossas vidas. Vocês dizem com as vossas bocas que vocês o amam. Mas vocês não o amam com as vossas atitudes. Arrependam-se. É necessário que vocês se arrependam das vossas obras mortas. Ele está assundando na terra. Buscando aqueles que estão se esforçando com atitudes fazendo o bem. E Ele aparece a essas pessoas e lhes faz de filho. E Ele veio a todos aqueles que estão no mundo. Mas nem todos creram nele. Por isso Ele está assundando na terra. Ele está assundando na terra. Ele está assundando. A sua luz está a brilhar. Importa que vocês possam compreender aquilo que Deus quer de vocês. E assim vocês acharão graça. Graça diante dos olhos de Deus. E vocês passarão a ser filhos de Deus. Saindo dos filhos do diabo. Glória ao Senhor Jesus. Então procurem essa verdade. Há um lugar onde se dá a se pregar a verdade. Há um lugar onde se triunfou a verdade. A igreja é a salvação de todas as nações. Só o da justiça. Aquilo que se dizia ser alguma coisa já não é nada. Porque tomou. Esses aqui que foram chamados. Alguns deles até foram chamados. Mas não fizeram aquilo que o Senhor deles mandou. Eles fizeram outras coisas segundo os seus corações. São mercenários. São bandidos. São gatunos. São feiticeiros. Eles buscaram a glória dos homens. E Deus não coopera com os carnais. Deus não coopera com todos os bandidos de atropelos. Que atropelam a palavra de Deus a quem lhes mandou. Então Deus levantou. Uma nova história Deus está fazendo na terra. Nova coisa Deus está fazendo na terra. Se alguém pudesse vos contar vocês não dariam crédito. Mas vocês sabem. Vocês entendem. Vocês descobrem alguma coisa. Nos vossos corações. Alguma coisa vocês estão sendo tocados por ela. É a verdade. É Jesus. Então venham ouvir de perto a mensagem da cruz que está sendo feita. Conhecer ao povo. A igreja. A salvação de todas as nações. Só da justiça. Procura chegar até nós. Aqui temos falado. Um tempo é curto aqui. Por isso a gente tenta comunicar com. Mas o tempo é curto. O tempo é curto. Tem muita sede de querer nós fazermos vos conhecer aquilo que nós recebemos de Deus. Mas o tempo é muito curto. Então eu convido a todo você. Eu convido a todos vocês que estão a ouvir essa mensagem da cruz. Para vocês participarem. Os nossos cultos presenciais que nós temos tido na igreja salvação de todas as nações. Sol da justiça. E tem por líder fundador essa nossa igreja salvação de todas as nações. O nosso amado apóstolo Marcelino Mário Bento. Nós temos tido live no Youtube e no Facebook. Todas as quartas-feiras. Tem sido às 20 horas. No Youtube. Também quer seja no Facebook. O nome é A Voz Que Clama no Deserto. O nome do canal. Quer seja no Youtube. Quer seja no Facebook. Glória ao Senhor Jesus. Aqui nós temos também o nosso canal. Que tem por nome TV Nacional Mós. Todos os nossos programas que nós temos feito aqui. Nesta Rádio Cirque. Também passam no nosso canal TV Nacional Mós. Glória ao Senhor Jesus Cristo. A partir desta hora. Assim que falo neste lugar. No nosso canal TV Nacional Mós. Também estamos em direto. Deus abençoe a todos vocês que estão agora em nossa sintonia. Aqui no nosso também canal TV Nacional Mós. Que Deus vos abençoe. E a vocês também que fazem parte desta igreja. Se esforcem. Eu tenho certeza que muitos de vocês não vão se escandalizar. Muitos de vocês já acharam. Assim como a minha achei. Também vocês também foram agraciados por Deus. E assim vocês foram ajudados. Para vocês fazerem parte desta igreja viva. Meus irmãos. A verdade triunfou. A verdade triunfou. O sol da justiça está a brilhar na terra. Importa que vocês sejam mansos. E humildes. Assim como ele é. Para que vocês possam ser ajudados. Não podeis ser sábios aos vossos próprios olhos. A verdade é esta. Vocês que estão doentes. Vocês que estão sendo oprimidos nas noites. Vocês não são filhos de Deus. Vocês são filhos do diabo. Para isso Deus se manifestou. Para desfazer essas obras do diabo. De repente você pode falar que eu tenho cargo. Eu tenho nome na igreja. Ter nome e cargo na tua igreja não quer dizer nada. Prova disso é você ser doentio. Não conheça o filho de Deus que é um doentio. Glória ao Senhor Jesus. Você é doentio. Você é perturbado. Você é assim. Porque você é filho do diabo. Você é filha do diabo. Por isso você tem que ser humilde. Para você ser ajudado. Se você não ser humilde. E manso assim como o Senhor. Você não vai ser ajudado. Pois Deus conhece os seus filhos. Ele disse. Eu conheço as minhas ovelhas. Delas eu também sou conhecido. Por isso elas me ouvem e me seguem. E se vocês dizem que somos filhos de Deus. E Deus não vos conhece como vosso filho. Não vai vos ajudar. Pois Ele conhece os seus filhos. E os seus filhos não são doentios. Vocês estão a colher tudo quanto que vocês plantaram. Claro que vocês foram enganados nas vossas igrejas. Porque vocês dizem que somos filhos de Deus. Porque vocês estão nas vossas igrejas. É a vossa igreja. É a igreja do diabo. O vosso príncipe nessa igreja. O fundador. É filho de Satanás. Então vocês por isso estão presos nesses lugares. E sustentam a salvação que não há em vocês. Importa que vocês possam reconhecer. Se vocês fossem filhos de Deus. Não passariam as dificuldades. E todas essas lutas e maiores e grandes dificuldades. Que vocês estão a passar. Pois Deus é o príncipe da paz. Pois Deus é o príncipe de todo o bem. E Ele dá todas as coisas boas aos seus filhos. E vocês não estão a se beneficiar de todas as coisas boas e positivas que Deus dá aos que o amam. Vocês não o amam. Vocês sabem que as vossas vidas são vidas desordenadas. Não vivem segundo a palavra de Deus. Vocês não o amam a Deus. Amar a Deus é guardar a sua palavra. Andar na justiça. Como é que vocês sustentam a salvação que vocês são filhos de Deus. Sendo corruptos. Sendo ladrões. Sendo adúlteras. Sendo adúlteros. Sendo fornicadores. Sendo ladrões. Sendo viciados. Sendo mentirosos. Sendo enganadores. Sendo feiticeiros. Porventura Deus é Deus dos pecadores. Então vocês não são filhos de Deus. Mas vocês podem se tornar filhos de Deus. Reconhecendo que vocês são pecadores. É aí onde entra o arrependimento. Arrependam-se das vossas obras mortas. E não sustentem uma salvação que não há em vocês. Se vocês não reconhecerem que vocês precisam do arrependimento. Deus não pode fazer nada. Pois Ele não vai vos obrigar. Mas assim como naquele dia quando Ele voltar. Sempre vocês vão falar. Nós somos teus filhos. Ele sempre vai falar. Vocês não são meus filhos. Porque vocês não praticavam a justiça. Agora vocês têm tempo. De vocês reconhecerem que vocês não são filhos de Deus. E logo com o tempo e hora. Arrependeram-se dos vossos pecados. E praticarem a justiça. Para que vocês sejam curados. Vocês não estão sendo libertos. Porque vocês não foram feitos a conhecer a verdade. Nem todos aqueles que estão nas vossas frentes. São libertos também. E um cadáver não pode ressuscitar outro cadáver. Um doentio não pode curar outro doentio. Então eles são doentios também. Eles são também perturbados. Eles também estão endemoniados. Eles também buscam medicamentos. Tomam essas coisas. Tudo quanto vocês tomam. Eles também tomam. Eles também são doentios. Eles também medicam. Nas clínicas. Nos lugares privados. Eles são doentes. Mas os demônios que os possuíram. Então eles escondem. Então vocês. Através das vossas vidas. Reconheçam. Porque todo aquele que não é de Deus. A sua vida revela de quem ele é. Fio. Então vocês são filhos do diabo. Aceitem que vocês são filhos do diabo. Arrependam-se de vossos pecados. Aproxime a Jesus. Ele vai vos fazer seus filhos. Se vocês forem sinceros. E assim vocês se arrependendo. Reconhecendo que vocês já andaram desordenados. Porque vocês não sabiam a verdade. A verdade triunfou. E é a verdade que vos liberta. Então aceitem. E renunciem. O falso sustento da salvação que não há em vocês. E assim ele vai. Vos receber e vai vos fazer filhos. Pois ele não tem acepção de pessoas. O tempo está cumprido. O reino de Deus se manifestou na terra. Para vos fazer o bem. Importa que vocês se arrependam. Das vossas obras mortas. E o falso sustento da salvação que não há em vocês. Depressivos. Então. Renuncie. O pecado. Então. A nossa igreja está aqui na cidade de Tete. Glória ao Senhor Jesus. No bairro Mateus. Sansão Mutemba. Perto do tanque da FIPAG. Você pode chegar no Mercado Unsango. Você pode chegar na Banca Rainha da Brisa. Ou Banca Xambula. Nós temos tido os nossos cultos presenciais. No meio da semana. Todas as terças-feiras. Todas as quintas-feiras. Às 17 horas e 30 minutos. Chega no bairro Mateus. Sansão Mutemba. No tanque da FIPAG. Ou na Banca Xambula. Ou na Banca Rainha da Brisa. Ou no Mercado Unsango. 17 horas e 30 minutos. Todas as terças-feiras. Todas as quintas-feiras. No domingo. Tem sido. Às 7 horas e 30 minutos. A nossa igreja. Também está no distrito de Caorabaça. No povoado de Maroeira. Glória ao Senhor Jesus. Então. Os nossos cultos presenciais. Também no meio da semana. Lá em Caorabaça. em Maroeira. Chegar lá. Oito horas em ponto. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Temos tido os nossos cultos presenciais. Só nos domingos. Às 8 horas. Em ponto. Glória ao Senhor Jesus. Então. Vocês estão. Em outros lugares. Se esforcem. Procurem. Estarem conectados. Com esses. Nosso programa. Que nós temos feito. Neste lugar. Deus abençoe a todos vocês. Você que está. Em outra província. De Moçambique. Você está fora do país. Usa o mesmo contacto. Que daqui a pouco. Já vou editar. Eu vou te fazer. Encaminhar até você. Conhecer a tua igreja. Que está. Nesta nação. Ou fora desta nação. Porque esta igreja. Já está espalhada. No mundo todo. Glória ao Senhor Jesus. Então. Guarda aí com você. Esse contacto. Que te levará. Para que você possa chegar. Até nós. 84034. 8404. Repito o contacto. 84034. 8404. Repito o contacto. 84034. 8404. Que Deus abençoe a todos vocês. Em nome do Senhor Jesus. Você pode me fazer pedido. Em qualquer momento. Qualquer hora. Para você ser ajudado. Para isso. Eu fui levantado. Para vos ajudar. Eu estou disponível. Para vos fazer. Conhecer essa verdade. Peça oração. Peça ajuda. Eu estou disponível. Qualquer momento. Eu vou te atender. Se eu não tiver credito. Vou te mandar mensagem. Vou te orientar. Aquilo que é necessário. Para você fazer. Se eu tiver credito. Vou te ligar. Se você tiver credito. Liga-me. Eu vou orar por você. Deus abençoe a todos vocês. Em nome do Senhor Jesus. Espero que vocês estejam conosco. Na nossa igreja. A salvação de todas as nações. Sou da justiça. Venha no sangue. Venha no tanque da Fibag. Ou venha na banca rainha da brisa. Eu hei de mandar alguém. Para vir te buscar. Glória ao Senhor Jesus. Pastor Edmo Carlos Tomás. Despede aqui. Boa noite. Eu sigo. Uma colocota um lunga. Com licença. Deus abençoe. Glória ao Senhor Jesus. 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 Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Música 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 Eu quero ser a voz Eu quero ser a voz A voz do tempo Agora se calou O que era santo O mundo transformou O mundo transformou Então virá Eu quero ser a voz Eu quero ser a voz Eu quero ser a voz Música A tua voz Eu quero ser a voz Música A tua voz Eu quero ser a 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 voz A tua voz Música Em meio Em meio as trevas Quero ser a tua luz E no silêncio E no silêncio Quero ser a tua voz